Belo Horizonte, uma cidade plana com um plano. É uma cidade imposta e copiada. Nós a inventamos. Aí sim, os modernistas inventaram essa cidade. O lugar aglutinador de uma geração de escritores muito importante. Basta lembrar o Emílio Moura, o Guilhermino César, o Ciro dos Anjos, o Carlos do Monte Andrade, o Pedro Nava. Então vem para Belo Horizonte para viver os mitos do mundo moderno. Está ali o tempo inteiro atravessada, mesclada por um sonho de metrópole e por uma vida de província. Quer dizer, a gente vive a metrópole de uma maneira um pouco imaginária. O Nava tem um poder que nenhum memorialista tem de fazer a coisa acontecer de novo na sua frente. Quando ele começa a falar da Rua da Bahia aqui, as pessoas subindo a Rua da Bahia, você começa a subir junto. É uma rua perpétua, é uma rua que tinha tudo. Era o coração da cidade. Eram mais velhos o Abigar Renou, Milton Campos. Mas os com quem eu tinha mais intimidade eram o Carlos Drummond e o João Alfossos. Uma geração chega querendo espaço. Espaço vital para publicar as coisas, para aparecer. Não pode ser todo mundo famoso, então tem que dar um chega para lá na geração que vem antes. Uns anos depois, um jornalista da geração mais nova me disse Ah, um dia eu estava no Maleta e o meu grupo, que era mais novo, olhava para a sua mesa onde vocês estavam lá e a minha mesa estava olhando para a mesa do Bernardo. Belo Horizonte, nesse ponto, é uma cidade que eu acho privilegiada. Porque nós temos a história da cidade contada pela memória de pessoas como Círio dos Anjos, como Pedro Nava, como Carlos Drummond de Andrade. Belo Horizonte aparece retratada finamente no Amanés Belmiro. Minha vida parou e desde muito me volto para o passado, perseguindo imagens fugitivas de um tempo que se foi. Procurando, procurarei a mim próprio. Ah, eu tenho que chamar no telefone. Alô, quem fala? Amadeu? É o filho? Não, é o velho mesmo. Não desgraçado, pensei se tivesse morrido. Tudo tem seu tempo, não é? Belo Horizonte é uma cidade pacata, bonita, florida. Não é à toa que foi chamada cidade jardim, cidade velgel. Os ricos marcaram uma época na história. Todos os que passaram por aqui escreveram sobre a Avenida Afonso Pena. Hoje nós vivemos uma selva de pedra, de cimento e de asfalto. Acabou a cidade. Das minhas lembranças, da minha infância. O mundo evolui, está certo. Mas qual é o preço dessa evolução?